As pessoas têm cada vez que passa demandado mais por flexibilidade. E hoje a ideia do ter é muito diferente. As pessoas estão buscando mais modos de compartilhamento, modos de aproveitar serviços, modos de experienciar mais coisas. E nisso a House é expert. A gente consegue fazer todo o mapeamento de qual é o produto ideal para o seu empreendimento. Eles nos perguntam qual é o momento certo então de consolidar essa parceria entre o corporador e o empreendimento dele e a House. Não existe um momento certo. Esse momento pode acontecer desde a concepção do produto, em viabilidade de terreno, entender qual é o produto ideal. Então essa parceria é sempre muito bem-vinda e a qualquer momento a House consegue agregar muito para esse incorporador. E hoje a House está pintando o Brasil de rosa. A gente tem parceiros incorporadores em todo o Brasil, em todos os estados. São mais de 70 parcerias Brasil afora. A ideia da House é justamente trazer um conceito, uma inteligência, uma inovação e uma tecnologia embarcada para esse empreendimento. Para que ele não seja mais um empreendimento compacto na cidade. Ele realmente tenha um conceito, um brand, um DNA específico para ele. A proposta que a House vem trazer para aquele morador final, aquela pessoa que vai alugar o apartamento do proprietário, é ampliar a experiência de moradia dele. A House é uma máquina de geração de leads. E os nossos leads são orgânicos e qualificados. São aqueles leads que de fato investem no mercado imobiliário. Então a nossa ideia com a nossa parceria é ofertar o seu produto para essa base de investidores que a gente tem. E em paralelo, o seu cliente investidor sai super satisfeito dessa negociação. Uma vez que ele compra um ativo imobiliário com a certeza de uma gestão patrimonial. Com essa ação nós conseguimos ultrapassar as barreiras de vendas locais, fazendo com que outros investidores, além da sua região, possam conhecer o seu produto e adquiri-lo com a certeza de uma rentabilidade futura. De forma 100% digital e alcançando aquele público que você não alcançaria regionalmente. Para garantir que toda essa turma esteja afiada e alinhada com os propósitos da House agregados ao seu produto, a gente faz inúmeros treinamentos de vendas com esse time. Esses treinamentos podem ser presenciais, online, da forma que for mais conveniente e quantas vezes forem necessárias. Se assim como a House você acredita que o futuro da moradia está atrelado a inovação e tecnologia, traga o seu empreendimento para a gente e vamos fazer dessa parceria um grande sucesso. Legenda Adriana Zanotto